Parabéns para... De gol, vai! Agita, Endo! Vai, Endo! Vai, Endo! Parabéns! Vai! Vai, Endo! Endo! Canta! Tá devagar demais, bora! Agita, senão vai te pegando! Gol! Pega, senta! Pega, senta! Ei, ei! Tomei pra você! Pega, senta! Agita! Ei, ei! Vai, Endo! Vai, Endo! Pega, senta! Pega, senta! Pega, senta! Aê, agita, agita.